Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago novidades da Fazenda 12. O MC Biel discutiu feio com a Luísa no ao vivo de ontem. Após acabar o programa, o clima esquentou na sede e Luísa não suportou e caiu em lágrimas. Muito irritada, Luísa ameaçou um peão de processo e Biel, já na baia, comentou o medo de levar uma facada dentro do confinamento. Vou mostrar todos esses barracos que aconteceram ontem a vocês pessoal, mas antes peço por gentileza que deixe o gostei aí no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar e continuar trazendo conteúdo a vocês. Se não for inscrito do canal, peço também que se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora vamos às notícias. Na noite de ontem tivemos fogo no feno na Fazenda 2020. Os peões participaram de uma dinâmica de prêmios e durante essa tal dinâmica, Biel escolheu Luísa para ser eliminada e consequentemente ficar sem prêmios. Luísa usou como justificativa a falta de afinidade entre os dois, fato esse que não agradou Luísa. Luísa, então pé da vida, disse Não vou admitir que um garoto olhe para mim e fale que eu não respeito os animais. Fui tentar conversar com ele hoje, explicar o que estava acontecendo, ele fez uma tempestade no copo d'água. A atriz então continuou falando, afirmando que chorou após a conversa com Biel, que foi acolhida por Jojo Toddynho e que estava chateada por gostar dele, mas que não, abre aspas, iria bater tambor para a babaca. Ao fim da provinha de prêmios, Biel acabou ganhando um carro zero quilômetro. E com certeza Luísa ficou o pé da vida. Mas e aí, de que lado dessa treta você está? Do lado do Biel ou do lado da Luísa? Comente aí embaixo. Comente também se você gostou que o Biel ganhou um carro, tá bom? Comenta só sim ou não, se gostou sim ou não, tá bom? Já dentro da sede, o clima ficou quente. Luísa chorou muito e disse que vai processar Juliano por uma brincadeira feita mais cedo. A atriz disse que estava próxima aos peões no ofurô e Juliano fez uma referência à sua época de musa da banheira do Gugu e a convidou para rodar entre eles, pessoal. Luísa disse Os meninos estavam todos no ofurô e eu estou me sentindo muito humilhada. O Rodrigo falou Luísa, pega uma toalha pra gente. Eu fui pegar a toalha. Fui de coração aberto, sabe? Foi aí então que o Juliano virou na frente de todos os meninos e falou pra mim Deita aqui no meio e fica rodando aqui. Luísa então revelou que ao sair do programa irá processar Juliano por essa tal brincadeira que ela não gostou. Mas, e aí pessoal, o que vocês acham? Foi uma brincadeira de mau gosto ou nada demais? Qual sua opinião? Já deixe aí nos comentários. Já na baia, Biel estava conversando com o cartolouco e se demonstrou bastante incomodado com o ocorrido e de ter discutido com Luísa. Biel revelou também o medo de Luísa usar uma faca contra ele. Abre aspas Ela me dá medo. Hoje eu fiquei com medo dela pegar uma faca e me dar uma na barriga. Quem vai impedir isso? Ninguém tem controle. Após o relato, o cantor disse que não duvida de nada e que desconfia de tudo e de todos. Mas e aí pessoal, nós do canal gostaríamos de saber a sua opinião sobre esses assuntos. Comentem aí, tá bom? Não se esqueçam também de deixarem o gostei no vídeo e de se inscreverem no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e fui! Fui!